Assim como cuidavas de Jesus Assim como zelavas por tua casa Assim como ajudavas teu José Mãe, vem cuidar de mim Oh minha mãe, vem tocar meu coração Me acolher em tuas mãos Vem caminhar comigo Oh minha mãe, tu geraste o autor da vida Foste a serva preferida Rosto materno de Deus Assim como encheste de alegria A casa e o coração de Isabel Vem trazer Jesus pra minha casa E a luz de uma nova canção Oh minha mãe, vem tocar meu coração Me acolher em tuas mãos Vem caminhar comigo Oh minha mãe, tu geraste o autor da vida Foste a serva preferida Rosto materno de Deus Oh minha mãe, vem tocar meu coração Me acolher em tuas mãos Vem caminhar comigo Vem caminhar comigo Oh minha mãe, tu geraste o autor da vida Hoje a serva preferida Hoje a serva preferida Minha casa entroniza Em meu lar o teu Jesus Teu Jesus